Música Havendo corologia mental, declaro aberta a 16ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça. Como primeiro item, está em discussão e votação da ata da 15ª reunião extraordinária. Pelo que me consta, todos os parlamentares recebem a ata da 15ª reunião em seus gabinetes. Está em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, está aprovada. O item 2 é a distribuição das matérias e a primeira deputada a relatar os seus projetos é a deputada Paulinha. Deputada, Vossa Excelência está com a palavra. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas. Senhor presidente, eu também quero já lhe pedir licença para, após a minha relatoria, me ausentar, porque eu estou em agenda em Brasília, aqui em uma agenda com o ministro da Saúde em seguida. Mas eu não queria deixar, evidentemente, de pautar as relatorias de matérias de colegas que são tão relevantes para o Estado de Santa Catarina e precisam evoluir aqui no Parlamento. A minha primeira matéria a relatar é o PL 0526.4 de 2019, de autoria do deputado Valdir Cobalchini, que dispõe sobre a gestão associada de recursos públicos para a criação e implementação do consórcio intermunicipal de saúde relacionada com a prestação de serviços públicos de interesse comum na função, área e setor de saúde e adota outras providências. É uma matéria muito bem-vinda, senhor presidente, porque, de fato, ela permite que o Estado ampare outras organizações que visem a oferecer serviços de saúde com menor custo para o cidadão catarinense. Os consórcios já são um modelo aplicado no Estado por meio das associações de municípios, e o deputado Valdir Cobalchini traz luz sobre essa matéria. Nós tivemos uma emenda, na verdade, esse projeto de lei já tinha a nossa anuência, ele retorna para a CCJ para análise de uma emenda aditiva do deputado Zé Milton, que visa acrescentar o artigo 2º da proposição, dizendo o seguinte, refere-se à transparência de convênios, contratos e instrumentos congêneres celebrados entre consórcios, prestadores de serviços, a necessidade da submissão deles ao controle dos órgãos de fiscalização interna e externa. Consubstanciando, então, a aprovação pela emenda exposta pelo deputado José Milton, nós fazemos um relatório favorável a essa proposição do nosso querido colega Valdir Cobalchini, senhor presidente. Esse é o meu voto. Está em discussão o parecer da relatora deputada Paulinha sobre o projeto PL 0526.4-2019. O autor, o deputado Valdir Cobalchini. O voto da deputada pela aprovação. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os deputados que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. O excelente pode continuar, deputado. Obrigada, presidente. Trago aqui também o PL 05.1 de 2021, de autoria do meu querido amigo, coronel Mocelin, que altera a lei complementar número 380, que dispõe sobre o corpo temporário de nativos da segurança pública do Estado. Ele prevê, basicamente, a disponibilização dos membros do CETISP, ao TJ, TCE, MP, a LESC, enfim. Eu peço aqui apenas um requerimento de diligência, então, aos órgãos envolvidos, senhor presidente. O voto de diligência da deputada Paulinha sobre o projeto de lei 0.05.1 de 2021, autor, deputado, coronel Mocelin. Concedida a diligência. Por favor, deputada. Senhor presidente, tem também o PL 190 2021, de autoria do deputado Jean Kuma, que dispõe sobre o cancelamento de inscrição no cadastro de contribuintes do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviços no transporte intermunicipal e interestadual de comunicação de qualquer contribuinte que utilize de trabalho infantil. A emenda é autoexplicativa, como vocês podem observar, e eu requeiro a diligência da Secretaria do Estado da Fazenda. E também pedido de diligência sobre o PL 076.0 2019, autora, deputada Ana Campagnolo. Em discussão. Jean Kuma, isso é o do Jean Kuma. 190.0 de autoria do deputado Jean Kuma. Esse é o projeto que está para a diligência? Desculpem aí, porque a novidade aqui pode acontecer alguns equívocos, tá? E se acontecerem, peço que sejam corrigidos. O deputado é o PL 0190.0 2021, de autoria do deputado Jean Kuma. O pedido de diligência é o voto da deputada Paulinha, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está concedido o pedido de diligência. Deputada Paulinha, Vossa Excelência, mais algum projeto? Tem um último, o PL 0076.0 de 2019, de autoria da deputada Ana Campagnolo, que altera a lei do magistério, a lei 16.861. O que propõe a autora? Ela pretende que haja, que seja obrigatória a realização de exame toxicológico para que os profissionais contratados da educação possam tomar posse nos seus cargos. É uma matéria que confronta o direito do cidadão, o direito do Estado, e nós somos absolutamente contrários. Por isso, eu exponho aqui o relatório desfavorável pela rejeição da matéria, haja vista que ela não encontra legalidade e constitucionalidade, senhor presidente. Em discussão, o PL 076, agora sim, ponto 0, 2019, de autoria da deputada Ana Campagnolo. Presidente, eu peço vista do projeto, previsto em gabinete. Concedido o pedido de vistas ao deputado Coronel Mocelin. Vossa Excelência, continua com a palavra, deputada. Sr. Presidente, essas eram as matérias que eu tinha para o dia de hoje. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Paulinha. O próximo deputado a relatar seus projetos é o deputado João Amin. Vossa Excelência está com a palavra, deputado. Bom dia, bom dia a todos. Eu retiro de pauta o 68 de 2021 e vou relatar em bloco, presidente, já que são matérias... O PL 281 de 2020 não houve a diligência respondida pela PGE, por isso eu reitero a diligência. E o 170.7 de 2021, deputado Márcio Machado, eu sugiro a pensar ao projeto de lei 94.1 de 2019, que é anterior e trata sobre o mesmo assunto. Então, se eu vou botar o requerimento... Primeiramente, o voto de diligência do deputado João Amin, ao PL 0281.2 2020, autor do deputado Ivan Nats. Está em discussão o voto de diligência. não havendo quem queira discutir, está em votação. Os deputados que concordam permanecem como se encontram. Está aprovado o voto de diligência ao PL 02 81.2 2020. E o seu pedido de apensamento é ao PL 170, deputado João. O PL 170.7, não é? O excelência pede o apensamento com o projeto... 94. 94. O apensamento do 170 ao 94 de 2019. De 2019. Está em discussão o voto de apensamento do relator deputado João Amin. estão vendo quem queira discutir, está em votação. Os deputados que concordam permanecem como se encontram. Está aprovado. O excelência não tem mais projetos, deputado João, não é? Deputado... Deputado Waldir Cobalchini, Vossa excelência tem a palavra para relatar os seus projetos. muito obrigado. Deputado Mocir Sopelso, que preside a nossa reunião na CCJ, cumprimentar a deputada Paulinha, deputados presentes à reunião. Eu faço, senhor presidente, senhores deputados, que relatório e voto ao projeto de lei 00067.9 2021, de autoria da deputada Marlene Fengler, que dispõe sobre a capacitação de crianças e adolescentes do ensino regular, fundamental e médio, com o conteúdo que estimule a conscientização, a identificação e a prevenção de situação, para identificação e prevenção de situação de violência infra-familiar e abuso sexual em linguagem apropriada e adequada para cada ciclo de ensino. Esse projeto teve diligência, foi aprovada no último dia 6 de abril, para que se pudesse colher a manifestação da Procuradoria Geral do Estado, da Secretaria do Estado da Segurança da Educação, da Segurança Pública, Polícia Civil, além da Secretaria do Estado dos Médios Social e do Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente. A Procuradoria Geral do Estado, em seu parecer, 156, concluiu, abre aspas, pela inconstitucionalidade formal do projeto de lei nº 67.9 de 2021, por violação iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo nos termos do artigo 50, parágrafo 2º, inciso 6º, e do artigo 71 da Constituição Estadual, e ainda pela inconstitucionalidade material da proposição, por violação do princípio da separação e harmonia dos poderes estabelecidos no artigo 2º da Constituição da República e no artigo 32 da Constituição Estadual. A gerência de modalidades, programas e projetos educacionais da Diretoria de Ensino da Secretaria de Estado da Educação, por intermédio de ofício 3475 2021, Folha 25, considera que já vem instituído o tema em pauta em suas ações respaldada por documentos legais já existentes. A consultoria jurídica da Secretaria de Estado da Educação, no seu parecer 137 21, conclui que há manifesta inconstitucionalidade decorrente de vício de iniciativa do projeto de lei, ora em apreço, haja vista que a organização administrativa do poder executivo compete privativamente ao governador de Estado, não podendo o Parlamento interferir nas atribuições das secretarias e na organização dos órgãos administrativos estaduais. E ainda, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, por meio de ofício 49. barra 2021 e as folhas 32, ao se manifestar sobre o projeto de lei, levado à apreciação na reunião ordinária do plenário do Conselho, no último dia 23 de abril, assim se pronunciou. Abre aspas. com a presença de quórum qualificado no momento da deliberação deste item da pauta, tendo a presença de 16 conselheiros e um total de 20, informamos que com 14 votos contrários e duas abstenções, o plenário do Conselho se posicionou contrário à aprovação do projeto de lei 0067 barra 2021. Já a consultoria jurídica da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social, em seu parecer, as folhas 33 a 36, concluiu que em que peso relevante interesse público representado na presente proposta, entende-se que ela já se encontra abrangida pela legislação federal e estadual pertinente à matéria razão pela qual é contrária à aprovação do presente projeto de lei. Dadas as respostas todas em sentido contrário à aprovação do presente projeto, o meu voto é pela rejeição e arquivamento do projeto de lei 0067.9 2021. Sr. Presidente. Muito obrigado, deputado Cobalquini. Está em discussão o PL 0067.9 2021 de autoria do deputado Marlene Fleng. O voto do relator deputado Cobalquini é pela rejeição. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Projeto de lei 216.4 2021 de autoria do deputado Márcio Machado, que altera o anexo 2 da lei 17.335 de 2017, cuja lei consolida a lei que dispõe sobre a instituição de datas festivas alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina para instituir a semana da conscientização sobre a trombofilia. eu apresento o requerimento de diligência do presente projeto de lei à Secretaria da Casa Civil e, se assim entender, à Procuradoria-Geral do Estado, à Secretaria da Saúde e à Secretaria de Administração. Está em discussão o PL0 216.4 2021 e a autoria do deputado Márcio Machado. O voto do relator é pela diligência. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os deputados que concordam se permaneçam como se encontram. Aprovado o voto de diligência. Por favor, deputado Kovaki. Projeto de lei 234.6 2021 e de iniciativa do Governador do Estado que altera os artigos segundo e quarto da lei 18.095 de 2021 que dispõe sobre a transferência de recursos em caráter emergencial aos municípios atingidos pela estiagem de 2020 no Estado de Santa Catarina. A matéria foi lida no expediente do dia 23 de 6 de 2021 e distribuída a minha relatoria nesta comissão na data de 25 de 6 de 2021 recebida em meu gabinete em 28 dos 6 nos termos do artigo 130 inciso 6 do regimento interno da casa. A lei 18.095 de 24 de março de 2021 advinda da conversão da medida provisória 232 de 23 de dezembro de 2020 previa transferência de recursos em caráter emergencial aos municípios atingidos pela estiagem de 2020. Em sua exposição de motivos número 007 de 2021 as folhas 4 e 5 a Secretaria do Estado da Agricultura e da Pesca do Desenvolvimento Rural acerva que o texto sugerido possibilita que os municípios recebam os recursos financeiros mesmo que o decreto emergencial não esteja mais vigente pois a calamidade ou emergencialidade restaram caracterizadas quando do édito em 2020 o presente projeto alcança sete municípios quais sejam Bom Jesus do Oeste Coaçu Palmitos Romelândia Saltinho Serralta e Sul Brasil conforme se verifica na exposição de motivos do senhor secretário estadual de Agricultura e Pesca Desenvolvimento Rural deputado estadual Tais Silva a estiagem que também ocorre neste ano de 2021 tem causado enormes prejuízos para os municípios catarinenses causando várias dificuldades em face disso trago a análise dos nobres pares outra situação análoga a este caso por se tratar de alcance direto aos nossos agricultores principalmente em períodos de estiagem já que vem se repetindo praticamente em todos os anos a lei 18.077 de 15 de janeiro de 2021 que alterou a redação do artigo 5º da lei 9.748 de 94 prevê a dispensa de otorga de usos hídricos de caráter individual para satisfação das necessidades básicas da vida das pequenas propriedades rurais apresenta emenda aditiva anexa para alterar a redação do artigo 5º da lei 9.748 de 94 alterada pela lei 18.073 de 15 de janeiro de 2021 para reforçar e fazer cumprir esta legislação para primeiro dispensar a otorga os usos de recursos hídricos quer de águas superficiais quer de águas subterrâneas por captação ou derivação que venham a ser de caráter individual para satisfação das necessidades básicas da vida e do uso nas pequenas propriedades rurais independente da vazão ou consumo e dois dar possibilidade aos usuários de recursos hídricos de se cadastrarem num prazo de 12 meses junto ao sistema de outorga de água de Santa Catarina não sendo necessária apresentação de projetos e pagamento de qualquer taxa assim senhor presidente examinados os autos da proposição em análise no âmbito desta comissão de Constituição e Justiça voto pela aprovação do presente projeto de lei 234 barra 21 com a emenda aditiva anexa em discussão o PL 234.6 2021 de autoria do governo do estado o parecer do relator pela aprovação com a emenda está em discussão deputado Cobalquim deputado o estado ele fica ele não cobra taxa mas tem que passar pela outorga da secretaria de meio ambiente exato na verdade já há uma já há uma lei nesse mesmo sentido aprovada em 2021 em que há uma portaria que acabou descaracterizando totalmente a lei e ao entendimento da própria casa civil da revogação da presente portaria ou da apresentação dessa emenda aditiva no sentido de que prevaleça a lei de iniciativa do deputado GR Comper aprovada por essa casa que traz esse texto claro que passa sem dúvida pela outorga em 12 meses tem um prazo de 12 meses para fazer o cadastramento junto à secretaria de desenvolvimento econômico uma preocupação com relação à caracterização de pequenas propriedades mas creio eu que para evitar quatro módulos fiscais quatro módulos fiscais inclusive a própria lei federal tem uma lei federal que consta inclusive da justificativa aqui é lei 8 mil consta consta da emenda aditiva lei 8 mil 629 lei federal de 25 de fevereiro de 93 quatro módulos fiscais pequenas propriedades é que na verdade Santa Catarina quatro módulos já não é pequeno né deputado seu peço chega até 80 hectares em alguns casos é uma preocupação com relação à legislação disso mas esse projeto ainda vai tramitar na comissão de acho que passa pela comissão também de meio ambiente de agricultura na verdade já existe a lei basta fazê-la cumprir ou a revogação da portaria existente penso que segue o debate nas demais comissões eu volto pela constitucionalidade vossa excelência como líder do governo também pode agir no sentido de fazer prevalecer a própria lei que já foi aprovada por esta casa já que a estiagem é um fenômeno que tem se repetido muitas vezes e para facilitar a vida do do agricultor eu penso que esse projeto de iniciativa tanto do governo quanto parlamentar esse no caso é apenas o pagamento de sete municípios que não receberam ainda os valores de 2020 e 20 a emenda que eu apresento reforça apenas lei já existente continua em discussão presidente eu queria eu sei que a matéria é importante mas gostaria de pedir vista e mesa só para dar uma analisada em função da emenda apresentada para ter conhecimento todo mundo aqui a favor da pequena propriedade mas tem que ter como estamos tratando de algo de legislação ambiental e de recursos hídricos a gente precisa ter um conhecimento melhor deputado deputado Zé Milton queria fazer um encaminhamento e essa presidência aqui nós temos o projeto tramitaria na comissão de justiça está tramitando e tramitaria na comissão de finanças eu faço nesse momento um requerimento verbal para que ele também transmite na comissão de agricultura e nós possamos ter se vossa excelência concordar perfeito perfeito fica fica já fica ele vai tramitar na agricultura também para a gente poder avaliar que fica que tramite na agricultura também continua em discussão não havendo quem queira discutir eu coloco em votação o PL 234.6 2021 de autoria do governo do estado presidente eu tinha pedido vista em mesa vossa excelência o senhor continua com o pedido vista em mesa está concedido concedido alguns minutos por favor concedido vista em mesa ao deputado Zé Milton Schaefer deputado Kobalkini vossa excelência é isso presidente concluído obrigado próximo deputado a relatar os seus projetos é o deputado federal parece que está em Brasília lá no estadual deputado Fabiano da Luz com excelência tem a palavra deputado diretamente da capital do país bom dia deputado Sofél deputados e deputadas a todos que nos acompanham prazer estar mais uma vez participando aqui da CCJ eu tenho o presidente primeiramente uma devolução de vista do PL 197.19 conforme já havia falado na semana passada e eu devolvo a vista com um requerimento de apensamento o PL o PL 180.9 de autoria do deputado Bruno Souza ele define os critérios para concessão de honrarias comendas com decorações e homenagens com gêneres no âmbito da administração pública de Santa Catarina e o PL e o PL 197.7 da autoria do sargento Lima ele revoga o título de cidadão catarinista de apenas uma pessoa então desse modo é possível constatar que o 180.9 em tramitação nesta casa é mais abrangente do que o 197.7 além das matérias serem conectas ante o exposto com amparo no regimento único do artigo 216 solicito que seja encaminhado o requerimento ao primeiro secretário da mesa para que no exercício de suas atribuições proceda o apensamento do projeto 197.7 os autos do processo 180.9 2019 por ser este o mais antigo para que tramitem conjuntamente senhor presidente está em discussão o pedido de apensamento do relator deputado Fabiano da Luz no projeto 180.9 de autoria do deputado Bruno a OPL 197 de autoria do deputado Sargento Lima está em discussão o voto do relator ao pensamento dos dois projetos não havendo quem queira é o 197 aos 180 apensado aos 180 eu coloco agora em votação o requerimento de apensamento em discussão não havendo quem queira discutir em votação os deputados que concordam com o apensamento do PL 180.9 de autoria do deputado Bruno ao PL 197 de autoria do deputado Sargento Lima quem concorda permanece como se encontra com o voto contrário do deputado João Amin deputado Maurício Scudillac deputado deputado coronel Mussolini nós temos então e do deputado Zé Milton Schaefer nos meus cálculos está rejeitado o requerimento de pedido de apensamento com os votos contrários deputado Zé Milton Schaefer deputado João Amin deputado Maurício Scudillac deputado coronel Mussolini então agora se eu coloco em discussão o parecer do relator que é pela rejeição da emenda aí nós temos aqui o parecer do relator no dia 22 do 6 de 2021 que é pela rejeição da emenda está sendo discutido a emenda de plenário a emenda é de autoria da bancada do PT o projeto se encontra com com vistas ao deputado ao deputado Fabiano da Luz devolveu o bismo apresentando o parecer pelo apensamento apensamento agora tem que votar o projeto lido justamente justamente e aí o projeto o projeto 197 em análise da emenda de plenário parecer do relator deputado Milton é pela prejudicialidade da emenda prejudicialidade da emenda nos termos do artigo 235 do área lex vez que a emenda apresentada torna a matéria com objeto idêntico ao projeto de lei mais antigo projeto de lei mais antigo é o 197 por favor é o 180 mais antigo o projeto será votado nos termos originais aí como é que fica a emenda do plenário a emenda no relatório prejudicada pelo relatório do Milton Obos o deputado Milton Obos é o projeto é o seguinte pode ler o projeto o artigo primeiro do projeto original presidente o artigo primeiro fica revogado o título de cidadão catarinense ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva autorgado originalmente pela lei número 14.437 de 2008 e consolidada pela lei 16.721 de 8 de outubro de 2015 por uma questão de ordem presidente posso me manifestar o projeto continuaria continuaria original que nós estaríamos votando continua original é pela rejeição do da emenda o presidente a gente está votando um 97 que emenda é essa a emenda já foi apresentada pelo Milton Obos a emenda de plenário não foi nossa é dele é da emenda de plenário posso falar a gente está dando pela prejudicidade da emenda posso falar o projeto vai tramitar na forma original a gente está dando pela prejudicidade da emenda posso me manifestar presidente o deputado Fabiano está pedindo a palavra o excelência tem a palavra deputado esse projeto de lei foi feito para revogar o título de uma pessoa o projeto de lei não pode ser feito direcionado a somente uma mas um conjunto de uma lei que abrange a todos tem várias pessoas respondendo no estado de Santa Catarina e algumas já condenadas que também receberam o título a bancada do partido trabalhadores apresentou uma emenda para quem tivesse condenação para que também perdesse o título essa emenda foi rejeitada o projeto do Bruno trata do mesmo assunto o normal ou natural seria o apensamento dos projetos mas pelo visto não há intenção disso eu apresentei um requerimento agora volta a emenda volta o projeto original então se for de acordo dos colegas eu retiro esse requerimento eu mantenho o pedido de vista e vou tentar construir juridicamente uma outra situação que possa organizar essa lei porque vai ficar nitidamente uma perseguição a uma pessoa o que não é bom também para a imagem dessa casa então se for de acordo dos colegas eu retiro esse requerimento e vou refazer esse pedido de vista o pedido de apensamento do deputado do deputado Fabiano foi rejeitado nós estamos votando o projeto original no projeto original o deputado Fabiano está refazendo o pedido de vistas está em discussão o pedido de vistas havendo a vossa concordância eu concedo presidente o pedido de vistas novamente o projeto ficou com o deputado Fabiano com todo o respeito que eu tenho por ele e pelos demais membros o projeto ficou com o pedido de vista com o deputado Fabiano o deputado Fabiano apresentou um outro relatório pelo apensamento esse relatório acabou de ser rejeitado a gente tem que votar o projeto original o parecer é o projeto que tem a rejeição da emenda e a aprovação do projeto esse é o encaminhamento de votação eu já fui autor de um pedido desse também que gerou muita polêmica de um título concedido de uma medalha concedida então a gente tem que tem que votar deputado deputado Zé Milton presidente eu entendo de que ao ter sido negado o pedido de apensamento do deputado Fabiano que ele tenha direito à vista porque agora ele vai ter que deliberar exclusivamente sobre o projeto já que nós negamos essa questão do do apensamento então eu sou a favor ao pedido de vista eu sei que é algo também diferente que a gente está deliberando agora posso não estar correto mas eu entendo de que poderíamos ter dado mais uma semana para que o deputado Fabiano estude uma outra forma já que o apensamento que não que não era um voto vista acabou não sendo não sendo aceito e ele ainda teria o direito a continuar com o voto visto pelo menos uma semana até porque a matéria não tem uma urgência tão forte assim e aqui a gente poderia ter conhecer o parecer do deputado Fabiano sobre esse tema então da minha minha opinião é que poderíamos é sim deixar o deputado Fabiano com o pedido de vista sobre esse projeto tendo 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 em vista novamente de que o projeto o pedido dele era pelo apensamento foi negado e que talvez ele tenha alguma deliberação sobre o enunciado do atual projeto era isso deputado deputado João Amin nós temos dois votos manifestados voto do deputado Hamilton Schaeffer e o seu voto na verdade é dois sugestões de encaminhamento duas sugestões numa sugestão de encaminhamento tem o Fabiano e o Zé Milton na outra sugestão de encaminhamento tem eu vossa excelência eu mantenho a minha minha sugestão de encaminhamento eu mantenho a excelência eu faço eu faço a seguinte indagação eu consulto os demais pares sobre a possibilidade de concedermos mais uma semana pedir que seja devolvido com urgência com a breve o máximo de urgência e coloco continue em discussão deputado deputado Maurício Scudillac sim senhor presidente eu acho que pela prudência e já que também não tem urgência o projeto na verdade já é um projeto bem antigo eu acompanho o parecer do deputado Zé Milton ali no sentido da concessão de vistas mais uma semana ao deputado Fabiano da Luz mais alguém queira discutir deputado de cobalcina vou no mesmo sentido presidente eu 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 concedo então ao deputado ao deputado Fabiano da Luz mais uma semana que ele possa apresentar um novo parecer concedido o pedido de vistas deputado Fabiano a excelência continua com a palavra obrigado senhores deputados pela compreensão eu trago aqui também o parecer ao projeto de lei 013.6 2021 que dispõe sobre a obrigatoriedade da comunicação dos cartórios de registro civil ao ministério público da realização de registro de nascimento realizado por mãe e ou pais menores de 14 anos de autoria do deputado Ivan Nato a justificativa do autor vale frisar que o estupro de vulnerável é uma triste realidade de todo o Brasil em 2019 foi constatado um estupro a cada 8 minutos no nosso país foram 66.123 boletins de ocorrência registrados de estupro de estupro de vulnerável com a medida prevista nesse projeto de lei o ministério público poderá ser informado pelo cartório e registro civil tomar medidas cabíveis para que o responsável seja punido como rege a lei na diligência o ministério público se manifestou concordando com o projeto de lei e por esse motivo também no voto aqui senhor presidente o nosso parecer é pela admissibilidade da tramitação do projeto de lei 13.6 com a emenda substitutiva global que ora apresenta artigo 1º os cartórios de registro civil do estado de santa catarina deverão obrigatoriamente informar ao ministério público estadual e ao conselho tutelar o registro de nascimento realizado por pai ou mãe de menor de 14 anos na data do nascimento a informação deverá ser realizada com o envio da cópia da certidão de nascimento no primeiro dia útil subsequência a lavratura do registro sob pena de desobediência o envio da cópia da certidão de nascimento ao ministério público do estado de santa catarina e ao conselho tutelar se dará através do envio de e-mail para o endereço oficial esta é a emenda ao projeto de lei 13.6 senhor presidente a emenda apenas para corrigir a técnica legislativa em discussão o pl013.6 2021 de autoria do deputado Ivan Nats com a emenda do relator pela aprovação está em discussão não havendo quem queira discutir em votação os deputados que concordam permaneçam como se encontram está aprovado também tem o projeto de lei 217.5 2021 que reconhece o município de São José do Cerrito como capital catarinense das casas subterrâneas de autoria do deputado Márcio Machado segundo João Carlos Moreno de Souza ainda no sul do Brasil e no Uruguai a ocorrência de sítios arqueológicos que têm sido chamados de casas subterrâneas acredita-se que estes sítios tenham servido como um abrigo artificial para seus moradores similares às casas de aldeias indígenas atuais a diferença está no fato de que as paredes das casas seriam formadas pelo solo cavado atualmente os sítios são geralmente identificados pela presença de uma depressão um buraco mais ou menos circular coberto com vegetação a preservação da estrutura de uma casa subterrânea é muito rara já que ela acaba sendo natural erodida ao longo do tempo naturalmente erodida ao longo do tempo o estudo às casas subterrâneas de São José do Cerrito elaborado sob a coordenação de Pedro Inácio Schmidt é um trabalho realizado por uma grande equipe de arqueólogos e documenta fartamente a existência de sítios arqueológicos no município por esse motivo o nosso voto é pela aprovação da matéria senhor presidente está em discussão o PL 0217.5 2021 de autoria do deputado Márcio Machado o voto do relator é pela aprovação está em discussão não havendo quem queira discutir em votação os deputados que concordam permaneçam como se encontram está aprovado eu vejo no plenário eu vejo no plenário o deputado Milton Hobbes vossa excelência por favor por favor deputado Fabiano o excelência continua com a palavra eu tenho projeto de lei 219.7 2021 que isenta o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transportes interestadual intermunicipal intermunicipal e de comunicação ICMS nas operações com medicamentos relacionados no kit intubação para enfrentamento da pandemia causada pelo coronavírus autoria do deputado Milton Hobbes trata-se da internalização de convênio do compás medida essencial e urgente ante a necessidade de proporcionar agilidade exigida para garantir acesso a uma série de medicamentos que compõem o popularmente denominado kit intubação pelos prestadores de serviço da saúde o voto senhor presidente naturalmente é pela aprovação da matéria está em discussão o PL 219.7 2021 de autoria do deputado Milton Hobbes o voto do relator é pela aprovação em discussão deputado João quando a gente se candidata alguma coisa a primeira primeira ao parlamento já tive a oportunidade de ser vereador e ser deputado e estou deputado a gente sabe que a gente não pode propor nada que aumente despesa nem diminua receita o mérito do projeto do deputado Milton Hobbes ele é principalmente nesse momento agora de terceira onda ele é muito importante agora a gente abre uma abre um precedente para proposições legislativas de diminuição de receita de isenção de imposto de isenção de CMS isso eu vejo com muita com muita não tirando o mérito do projeto o projeto é muito importante mas a gente abre um precedente eu sou a favor de que o governo do estado execute financeiramente essa operação mas não pode partir da assembleia legislativa nem de um parlamentar nem de um deputado esse projeto então eu peço vênia o nobre autor da matéria mas eu não posso me manifestar favorável nem votar favorável continua em discussão não havendo quem queira discutir em votação os deputados que concordam permaneçam como se encontram presidente eu também quero registrar minha abstenção a esse projeto apesar de ser de acordo com o objeto do projeto eu sou a favor mas em função da questão fiscal eu tenho que me mencionar eu vou me abster sobre ele com a palavra o autor do projeto o deputado Milton Alves senhor presidente senhores deputados desculpa que já está em votação e eu estou chegando agora primeiro agradecer vossa excelência pela condição dos trabalhos que eu pediria que continuasse depois eu só vou apresentar os relatórios que estão em meu poder mas só esclarecer que a lei de responsabilidade fiscal a lei 65 ela diz que para despesas covid você não tem necessidade de previsão de impacto isso porque nós estamos vivendo a pandemia e esse projeto de lei só foi apresentado porque existe uma dificuldade muito grande na aquisição principalmente por parte dos hospitais que estão gastando muito e o que eles continuam recebendo do ministério para o tratamento do paciente entubado lá covid e continua o mesmo então nós estamos sacrificando na verdade lá o hospital filantrópico o hospital público que está tendo dificuldade para adquirir isso eu em função dessa dificuldade é que o confas votou consensou com todos os secretários fazendários do Brasil de que todos os estados poderiam fazer temporariamente nesse período de pandemia essa isenção para a aquisição desse chamado kit covid foi única somente por isso que nós apresentamos esse projeto de lei deputado Zé Milton porque ele vem amparado pela legislação federal e pela lei de responsabilidade fiscal e também com anuência do confas então se eu não apresentasse poderia até o próprio estado estar fazendo isso porque já tem autorização do confas então só dar esse esclarecimento que isso é um alívio nesse momento principalmente para os hospitais que tem que adquirir não é o estado que adquire isso em alguns casos tem adquirido e doado mas enfim é um alívio principalmente por prestador de serviço por isso que a gente fez a proposição legislativa disso questão de ordem presidente questão de ordem deputado Zé Milton após ouvido aqui as considerações do autor do projeto eu vou modificar o meu voto até porque eu também concordo com a necessidade de facilitar a aquisição desse kit e eu quero declarar meu voto favorável eu já manifestei vou manter o meu voto todos esses argumentos apresentados pelo deputado Milton Robbins eles são corretos mas na minha opinião continua sendo exigido que esse essa atitude parta do executivo não do legislativo todos esses argumentos são com faz lei de responsabilidade fiscal são totalmente importantes necessários para essa discussão acredito nessa importância do projeto mantenho a minha a minha preocupação com esse ônus para os hospitais mas a minha a minha a minha manifestação é por parte do legislativo não pode o legislativo um deputado um vereador propor isso isso teria que partir do governo do estado do executivo o continua em discussão havendo quem queira discutir em votação os deputados que concordam permaneçam como se encontram com o voto de abstenção do deputado João Amin projeto aprovado o deputado o deputado Fabiano ainda tem tem 421 eu pediria a vossa excelência pode pode concluir deputado Fabiano eu tenho aqui o o veto total ao PL 226 18 de autoria da deputada Ada de Luca que dispõe sobre a instalação de painéis solares fotovoltaicos nas escolas da rede pública estadual presídios penitenciários de Santa Catarina a mensagem de veto 721 de autoria do governo do estado de Santa Catarina no voto senhor presidente é importante aqui a gente ressaltar que o aspecto da constitucionalidade formal discordo das razões do veto visto que a matéria ao meu sentir não está elencada entre aquelas cuja competência legiferante e privativa do governo do estado sobretudo no teor do artigo 50 parágrafo segundo quarta carta estadual e por esse motivo vislumbra-se que não trata de ingerência sobre a estrutura governamental percebe-se claramente que a lei terá efeitos futuros podendo o estado adequar-se sem grandes esforços ainda é de lamentar que o estado não queira figurar como exemplo no uso das energias renováveis diante do exposto no âmbito desta comissão de construção e justiça voto pela admissibilidade formal da mensagem de veto 721 e no mérito pela rejeição do veto total aposto no autógrafo do projeto de lei 226.6 concluído deputado o voto do do relator a mensagem de veto 721 para 2021 de autoria do governo do estado é pela rejeição do veto está em discussão presidente presidente deputado Zé Milton você tem a palavra presidente o veto ele está correto pois a pois esse projeto ele invade a competência do governo do estado para legislar sobre organização e funcionamento da administração pública o artigo 32 e 50 da constituição é bem claro com relação a isso também aliás o artigo segundo da constituição federal também e da estadual nós não podemos obrigar o governo a instalar esse ou aquele equipamento numa unidade escolar porque amanhã vai vir um projeto de outra coisa e o governante ele tem a responsabilidade pela lei de responsabilidade fiscal de se pautar por um planejamento prévio para isso existe a lei orçamentária tornar obrigatório determinada instalação de equipamentos não só em escolas mas em hospitais a lei vetou isso e outros projetos já inclusive um projeto semelhante a esse de autoria de outros deputados já foi vetado aqui já foi mantido o veto nesta comissão e também no plenário com igual teor obrigando o poder executivo a realizar despesas então até porque estamos aqui na comissão de constituição e justiça eu acho que nós deveríamos aprovar o veto do governador do governo em função até em respeito a outros projetos de igual teor que já foram vetados aqui nessa comissão ou tiveram o veto aprovado nessa comissão continua em discussão o voto do relator é pela derrubada do veto continua em discussão não havendo quem deputado Maurício por favor eu acompanho aí o pensamento do deputado Zé Milton e eu vejo que nós estamos fazendo leis obrigando o executivo a agir em matéria que inclusive implica em gastos públicos é uma boa iniciativa sempre que o governo achar prudente e interessante para a administração pública eu vejo que o governo deve sim utilizar esses sistemas mas você fazer uma lei obrigando ou autorizando a assembleia nós já temos aqui definido que não não fazemos leis autorizativas nesse tipo de de assunto então eu acompanho o voto deputado Zé Milton acho que é o correto e que é a tendência que a casa e a comissão tem tido continua em discussão senhor presidente deputado Combalcini o mérito do projeto não se discute até porque nós votamos esse projeto e só por isso ele foi vetado eu quero sugerir deputado Zé Milton até para dar possibilidade a deputada Ada que foi autora do projeto que transforme isso numa indicação ao executivo porque a proposta ela é importante eu tive inclusive nesta semana com a secretária de saúde lá no meio oeste e ele sugeriu que os próprios hospitais com o apoio inclusive da própria secretária da saúde instalem placas fotovoltaicas para diminuir o custo do próprio hospital com energia elétrica também parece que a proposta ela deve ser aproveitada pelo executivo uma proposta do executivo a ser encaminhada para a assembleia não vejo que a assembleia vai negar muito ao contrário a possibilidade de ter aqui o apoio quase que a unanimidade dos deputados continua em discussão havendo quem queira discutir eu colho os votos pelo que pelo que pude perceber será rejeitado o parecer do deputado Fabiano da Luz está em votação os deputados que concordam permanecem como se encontram com a aprovação do projeto deputado deputado é a aprovação do projeto se manifesta voto o veto veto voto contrário deputado contrário ao parecer favoráveis ao veto favoráveis ao veto favoráveis ao veto se manifesta isso aí está rejeitado o parecer do relator Fabiano da Luz eu preciso então designar um deputado para fazer o voto o voto de rejeição o voto vencedor voto vencedor deputado deputado Milton Obos Fabiano concluído né o deputado Milton Obos antes do deputado coronel Mussolini pediu para apresentar um projeto havendo concordância eu passo a palavra ao deputado Milton Obos presidente só uma questão de ordem antes do deputado é só sobre esse projeto de lei e a deputada Ada ela foi muito precisa realmente tem que ser tornada uma política pública né a questão da energia fotovoltaica nas escolas eu acho que além da importância ela é didática é um projeto que tem grandes méritos aliás a deputada Ada De Luca ao longo da sua experiência de vida pública sempre apresenta projetos muito importantes infelizmente em função de uma questão de processual ele foi rejeitado mas eu sugiro e vou acompanhar a deputada Ada De Luca numa discussão com o governo com o governador para que crie uma política estadual de instalação de equipamentos de energia fotovoltaica nas escolas a partir aí obviamente do pensamento da deputada Ada quero inclusive procurá-la no momento oportuno para isso e render a ela homenagem por trazer esse projeto processo a debate ainda teremos o plenário mas eu gostaria de fazer essa manifestação porque eu também considero o mérito do projeto muito bom infelizmente por uma questão de legislação nós aqui nessa comissão temos o dever de prezar pela questão legislativa aqui constitucional não foi possível aprová-lo mas eu quero instar e apoiar a deputada Ada na construção de uma política pública estadual nesse sentido era isso obrigado deputado Zé Milton e tem também a proposta tem também a proposta do deputado Cobalchini e da deputada Ada transformar em uma indicação eu não tenho dúvida nenhuma que o projeto tem muito mérito e eu quero devolver aqui o PL 234 antes do senhor deixar os trabalhos da presidência tinha pedido vista em gabinete é baseado de que o projeto vai tramitar na comissão de agricultura e a gente vai poder deliberar sobre esse assunto lá então eu quero devolver e também com a manifestação de voto favorável com a devolução do pedido de vista em mesa do deputado Zé Milton Schaefer eu coloco novamente em discussão o PL 234.6 2021 de autoria do governo do estado está em discussão eu parecer pela aprovação do deputado Waldir Cobalchini com a emenda aditiva não havendo quem queira discutir está em votação os deputados que concordam com o parecer do relator deputado Cobalchini pela aprovação com a emenda aditiva permaneçam como se encontram está aprovado deputado Zé Milton concluído concluído com vossas concordâncias eu passo então a palavra ao deputado Milton Mobus obrigado senhor presidente obrigado a todos os colegas deputados eu vou retirar de pauta o PLC 9.5 2021 e o PL 215.3 2021 e vou passar o relatório só dos outros dois projetos que são importantes e tem prazos para cumprir o primeiro ao parecer ao projeto de decreto legislativo número 3.6 só um minutinho o senhor está retirando de pauta o 0.9.5 e o 215 os dois primeiros e o 215 e passo a relatar o PL ou parecer ao decreto legislativo número 3.6 de 2021 que altera o artigo 1º e o parágrafo 5º do artigo 2º do decreto legislativo 18.332 de 2020 que declara estado de calamidade pública em Santa Catarina para fins do disposto no artigo 65 da lei complementar 101 de 2000 autoria da mesa diretora dessa casa trata-se de proposta de autoria da mesa diretora da Assembleia Legislativa com o objetivo de alterar o decreto legislativo 18.332 de 2020 e seus efeitos prorrogando por um quadrimestre a data final da decretação de estado de calamidade pública no estado de Santa Catarina que atualmente vigora com data de 30 de junho de 2021 passa a constar como 31 de outubro de 2021 isso em função de que infelizmente nós não ainda estamos livres dessa pandemia portanto as ações emergenciais devem continuar o governo deve utilizar os recursos da lei de calamidade pública por mais tempo e é esse é o e o parecer senhor presidente é pela aprovação da matéria como ela vence 30 de junho por isso nós estamos passando agora para que possamos votar em plenário e não ter nenhum problema de continuidade dos efeitos dessa desse decreto legislativo então parecer ao projeto decreto legislativo 3.6 de 2021 autoria da mesa diretora o nosso parecer e voto é pela aprovação da matéria senhor presidente está em discussão o PDL 03.6 2021 de autoria da mesa diretora desta casa o voto do relator é pela aprovação em discussão não havendo quem queira discutir está em votação os deputados que concordam com o parecer do relator pela aprovação permaneçam como se encontro os contrários se manifestem está aprovado excelência continua com a palavra o outro projeto de lei aparecer a proposta de emenda à constituição do estado de santa catarina que altera os artigos 123 e 136 da constituição do estado estabelece outras providências autor é o governo do estado e trata-se de proposição de autoria do poder executivo que pretende compatibilizar o comando da constituição catarinense artigo 133 a alteração promovida na constituição federal pela emenda constitucional 108 2020 que alterou o artigo 158 para introduzir nova fórmula de repartição da receita de ICMS pertencente aos entes municipais em suma a norma pleiteada altera a forma de repartição dos 25% da receita do ICMS pertencente aos municípios da seguinte forma reduz de 75% para 65% ou seja 10 pontos percentuais a repartição do valor mínimo a ser repassado ao município em relação ao valor adicionado do ICMS naquelas operações realizadas no território e aumenta de 25 para 35% o valor máximo a ser compartilhado entre os municípios de acordo com a lei estadual respeitando reserva de 10 pontos percentuais com base em indicadores de aprendizagem esse projeto de lei senhores deputados ele compatibiliza a nossa constituição com a constituição federal em função da alteração que teve e na verdade ele destina 10% tirando teoricamente dos municípios maiores para aumentar a repartição para os menores municípios isso é constituição federal e o estado agora está através dessa alteração constitucional fazendo essa adequação então o nosso parecer é pela admissibilidade para que ela possa então ser debatida nas comissões seguintes senhor presidente é o parecer do relator deputado milton obos a pex 04.2 2021 de autoria do governo do estado pela admissibilidade está está em discussão está em discussão não havendo quem queira discutir está em votação aprovado o projeto desculpa os deputados que concordam permaneçam como se encontram aprovado o projeto a pex 04.2 2021 pela admissibilidade está aprovado deputado milton obos senhor presidente eu agradeço e agradeço a vossas excelências por ter me permitido relatar furando a fila em função de outras reuniões que eu estou tendo nessa manhã aqui na casa e agradecer mais uma vez o nosso vice-presidente pela condição dos trabalhos eu peço licença para poder retornar a reunião que eu estava conduzindo na outra sala obrigado senhor deputado deputado milton obos vou fazer o esforço para lhe representar a altura que é difícil deputado coronel mousselin vossa excelência está com a palavra bom dia presidente marcelo sopéus que conduz esse trabalho mandei nobres colegas eu tenho aqui a mensagem de veto 00677 de 2021 de autoria do governo do estado que dispõe sobre o veto total ao pl274 de 2019 de autoria do deputado março machado que dispõe sobre o fornecimento de uniforme escolar na educação básica da rede pública do estado de santa catarina devendo o vestuário ser compatível com o clima de cada município então trata-se de mensagem de veto 277 de 2021 por meio do qual a senhora vice-governadora na ocasião exercendo o cargo de governadora do estado comunica que após veto total ao autógrafo do projeto de lei 274.3 de 2019 que impõe a obrigação de que os uniformes escolares quando fornecidos aos alunos da educação básica da rede estadual de ensino seja compatível com o clima do município ou região do estado assim a proposta legislativa cria novas atribuições ao órgão da administração pública e promove significativamente despesas estando assim evade inconstitucionalidade formal de vista iniciativa uma vez que compete ao chefe do poder executivo legislar sobre a organização e o funcionamento da administração pública e de inconstitucionalidade material dado que contraria o princípio da independência e harmonia dos poderes ofendendo assim ao disposto no artigo 32 inciso 4 do parágrafo segundo do artigo 50 e no inciso 1 e na linha A do inciso 6 do capítulo do artigo 71 da Constituição do Estado entretanto cabe ressaltar o nobre mérito da proposta legislativa apresentada pelo colega deputado Márcio Machado a quem eu sugiro a elaboração de uma indicação ao poder executivo porque a gente sabe das dificuldades das crianças em climas frios ante o exposto eu voto pela admissibilidade da tramitação do mensagem de veto número 677 de 2021 e no mérito pela manutenção do veto total posto no autógrafo do projeto de lei número 274.3 de 2019 que aqui eu vejo que é mais ou menos semelhante ao projeto que nós acabamos de analisar ao veto que acabamos de analisar da nossa colega deputada Ada de Luca com a questão da energia solar era isso presidente em discussão o voto do relator a mensagem de veto 0677 2021 ao PL 2274 para 19 pela admissibilidade do veto e pela rejeição pela manutenção do veto pela manutenção pela admissibilidade do veto pela manutenção do veto está em discussão está vendo quem queira discutir em votação está aprovado a manutenção do veto ao PL 274 para 19 com a sugestão do deputado coronel Mocelin que possa se transformar em uma indicação ao governo do estado isso PL número 046.4 2021 de autoria da deputada Paulinha que dispõe sobre acordo de cooperação entre o governo do estado de Santa Catarina municípios e as associações de municípios para a prestação de serviços voltados a elaboração de projetos básicos de engenharia então trata-se de um projeto de lei de origem parlamentar que autoriza o estado a firmar acordos de cooperação com municípios e associação de municípios para a elaboração de projetos básicos de engenharia a autora sustenta que não há transferência de recursos financeiros e submete o projeto a aprovação técnica da secretaria do estado de infraestrutura e mobilidade o pedido de diligência já foi aprovado por esta comissão que restou parcialmente não atendido até o momento então por isso eu proponho um novo pedido de diligência à federação catarinense dos municípios a FECAM era isso presidente parecer do relator ao PL 046.4 de 2021 de autoria da deputada Paulinha a nova diligência a FECAM federação dos municípios de Santa Catarina em discussão não havendo quem queira discutir em votação fica aprovado a diligência ao PL 46.4 de 2021 a FECAM está aprovado PL número 0221.1 de 2021 de autoria da deputada Paulinha que cria o programa de estímulo à criação de parques industriais de Santa Catarina então cuida-se do projeto de lei de origem parlamentar que visa instituir o programa de estímulo à criação de parques industriais no estado de Santa Catarina o programa compreende a atuação e conjunta de ações do executivo estadual em coordenação aos municípios e associação de municipais e conjuntamente com o setor produtivo industrial assim eu submeto a esta comissão o pedido de diligenciamento a procuradoria geral do estado a secretaria do estado de desenvolvimento econômico sustentável e a federação catarinense municípios africana está em discussão o votamento de diligência o voto de diligência do relator ao PL 0221.1 2021 autora deputada Paulinha em discussão não havendo quem queira discutir está em votação os deputados que concordam permaneçam como sem encontro está aprovado era o que eu tinha para relatar presidente muito obrigado deputado coronel Mousselin com a palavra o deputado líder do governo deputado José Milton Schiff deputado Sopelsa eu havia separado dois projetos para relatar hoje o PL 140 e também o 139 de autoria do deputado Vonley Weber são duas matérias que versam sobre o patrimônio cultural e material do estado de Santa Catarina tendo em vista que o deputado Milton Alves apresentou essa manhã um projeto de lei que mexe na consolidação das leis que dispõe sobre o patrimônio cultural do estado de Santa Catarina enquanto vou esperar esse projeto tramitar para não restar prejudicado os outros dois projetos de lei portanto eu vou retirar de pauta o senhor retira de pauta o 139 e o 140 140 também e era o que tínhamos aí para relatar obrigado deputado José Milton Schaefer está com a palavra o deputado Maurício Scudillac por favor deputado obrigado senhor presidente queria saudar aí o Márcio Sanciglo nosso vice-prefeito prefeito em exercício município de Palma Sola nossos representantes a nossa secretária que acompanha também o prefeito sejam bem-vindos a casa senhor presidente eu recebi para para relatar o projeto de lei de autoria do deputado Márcio Machado que institui no diz que denúncia 181 mantido pela polícia civil do estado de Santa Catarina o objetivo de transformar ele num diz que denúncia contra a corrupção na verdade já é porque é um diz que denúncia para todas as denúncias mas eu o meu parecer nesse momento é solicitando diligência a casa civil e por meio desta a procuradoria geral do estado e a polícia civil do estado de Santa Catarina então 222.2 meu parecer nesse momento é por pedido de diligência e da mesma forma se o senhor me permitir o projeto elei 225.5 2021 de autoria da deputada Paulinha que estabelece junto às empresas locais o programa troco solidário qual tem por finalidade auxiliar financeiramente a entidade filantrópica do estado de Santa Catarina meu voto é por parecer por diligência a procuradoria geral do estado a federação do comércio bens e turismo de Santa Catarina fecomércio a federação da câmara dos dirigentes lojistas FCDL e a FASISC é o parecer senhor presidente parecer do deputado relator deputado Maurício Cisco de Lá que é o PL 222.2 e é o PL 225.5 é pela diligência em discussão não havendo quem queira discutir em votação aprovado a diligência aos dois projetos 222.2 2021 e 225.5 2021 aprovado é isso deputado obrigado senhor presidente é o que tínhamos a relatar obrigado deputado Maurício não havendo mais deputados com projetos a relatar eu tenho dois três projetos a relatar eu vou iniciar pela voto de vistas ao projeto de lei devolução de vistas projeto de lei 105.9 2021 que altera a lei 2854 de 2003 que institui o código estadual de proteção aos animais para fim de incluir vedação de realização de tatuagem ou de colocação de pirtes em animais com a finalidade estética no âmbito do estado de Santa Catarina o autor é o deputado Maurício Machado o projeto teve a relatoria do deputado Fabiano da Luz pela aprovação o meu pedido de vistas eu apresento e devolvo com a emenda quando se fala em animais deputado Zé Milton Schaefer e senhores deputados deputados Cobaltini Maurício nós temos no país animais que são identificados para o fim de registros ou de identificação como é o nosso caso na brincagem dos burginos em Santa Catarina e para que se possa garantir embora o projeto do deputado já previa que não se restringisse a esse tipo de animais eu faço uma emenda para garantir para proteger as formas de identificação do rebanho com intuito único formas de identificar com intuito único de assegurar a utilização de brincagem tatuagem ou outra técnica desta natureza de identificação de animais de rebanhos que sejam utilizados para garantir o controle sanitário e zootécnico nós ficamos o projeto não prejudica o projeto do deputado do deputado Márcio Machado e nós demos a segurança nós demos a segurança ao controle sanitário e zootécnico dos nossos animais por isso meu voto é pela admissibilidade do projeto com a apresentação da emenda aditiva em anexo está em discussão deputado Zé Milton estou agora sendo informado que vossa excelência também tem vistas ao ao projeto vossa excelência está em presidente realmente tinha pedido de vista acho que o senhor já apresentou agora o seu voto de tal forma que também era uma preocupação nossa com relação a brincagem que pode ser interpretada também dependendo do ângulo que se olha como piercing ou outras questões e também a marcação de animais que é um processo dentro da bovinocultura que é utilizada e também em outras espécies então é previsto essa clausa no seu projeto eu quero devolver o meu pedido de vista sem manifestação e declarar apoio aí ao seu voto com a emenda substitutiva continua em discussão o voto pela admissibilidade com a emenda aditiva não havendo quem queira discutir em votação os deputados que concordam permaneçam como se encontram está aprovado eu tenho aqui também o parecer ao projeto de lei complementar 03.0 2020 que altera a lei 6.218 de 1983 que dispõe sobre o estatuto dos policiais militares do estado de Santa Catarina e dá outras providências o autor é o deputado Mauro de Nadal nesta comissão a matéria foi aprovada após contribuições da polícia militar e do bombeiro militar com apresentação de emenda substitutiva global pelo autor na comissão de trabalho fui relator a matéria foi aprovada com a emenda na comissão de segurança pública foi aprovada a crescida de emenda aditiva da deputada Paulinha e do deputado Coronel Mussolini visando contemplar também os terceiros sargentos do quadro especial eu estou eu estou a matéria prevê a adequação geral de promoção visa patrocinar tratamento igualitário para a implantação da isonomia a mesma classe de servidores possibilitando o alcance dos mesmos direitos no caso da promoção entre oficiais militares e estaduais a emenda que a emenda substitutiva global merece ser acolhida pois atende as corporações polícia militar e bombeiro militar a subemenda é esse projeto eu teve a informação ele foi construído entre entre as partes governo do estado polícia militar e bombeiro militar a emenda da deputada Paulinha e do deputado Coronel Mussolini ela 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 foge da construção que foi feita portanto eu no meu parecer estou rejeitando a emenda do deputado do deputado Coronel Mussolini e da deputada Paulinha e voto pela admissibilidade do projeto de lei complementar número 03.0 nos termos da emenda substitutiva global das folhas 81 para 83 rejeitando a subemenda aditiva das folhas 100 eu tenho conversado com o deputado Mussolini com o deputado deputado Maurício o entendimento desse relator para nós não prejudicarmos o projeto segundo se tem construído com o entendimento das partes embora as emendas tenham o seu direito de ser apresentadas eu eu rejeito as emendas e voto pelo nos termos do projeto original pela ordem senhor presidente pela ordem do deputado Maurício nós temos um problema grave de promoção em todas as instituições e o mais grave é da polícia civil eu peço vistas em gabinete senhor presidente eu coloco em discussão o pedido de vistas do deputado Maurício escudelac está concedido o pedido de vistas eu tenho aqui mais um projeto de lei relatório voto o projeto de lei número 193.3 de 2021 que altera a lei número 17.335 de 2017 para incluir no calendário oficial do estado o dia catarinense da abelha a ser comemorado anualmente em 20 de maio o autor é o deputado padre Pedro Badesera a data é importante para reflexão da necessidade de ações e de políticas públicas inclusive para conter o desaparecimento do inseto por orientação técnica da consultoria legislativa é necessário a inclusão de emenda substitutiva global para adequar a redação eu voto pela admissibilidade do projeto de lei número 193.3 2021 com emenda em anexo devendo a matéria seguir a comissão de agricultura está em discussão havendo quem queira discutir em votação está aprovado o projeto de vou fazer uma retificação aqui houve um equívoco aqui o projeto de lei o PL 105.9 de 2021 de autoria do deputado Márcio Machado que altera a lei 12.854 de 2003 tinha um parecer favorável do deputado Fabiano da Luz nós votamos direto o voto de vistas sem analisar o voto de tem precedente o voto de parecer do deputado do deputado Fabiano da Luz nós teríamos que votar primeiro o parecer do deputado Fabiano da Luz depois o projeto com a emenda então eu coloco em discussão o parecer do deputado Fabiano da Luz que é pela aprovação do projeto da forma original está em discussão não havendo quem queira discutir senhor presidente presidente quero discutir deputado como aqui não gostaria de votar contra o deputado Fabiano se o deputado Fabiano estou vendo ele me parece muito oportuno a emenda apresentada pelo deputado Maci Sopel até porque é profundo conhecedor e o próprio deputado Zé Milton que também além de líder do governo integrante presidente da comissão de agricultura eu tenho essa teria esta mesma preocupação e concordei e até teria me manifestado mas não sabia deputado Fabiano peço foi um equívoco meu aí peço ao deputado amigo Fabiano que abra mão da do seu relatório pela aprovação do projeto original que a emenda ela realmente é muito importante e ela não significa dizer de que estamos rejeitando o projeto do deputado Márcio apenas acrescentando essa emenda ao senhor presidente se me permite eu retiro sim o parecer até porque concordo com os termos da emenda apresentada pelo deputado Sopel e pelo que eu entendi da matéria a colocação de tatuagens ou pírcens com finalidade estética então no meu entendimento já estava excluído essa parte do controle animal que é feito em Santa Catarina na brincagem do gado das ovelhas enfim a finalidade estética é aquilo que a gente coloca para ficar bonito para o animal mas para deixar a lei muito clara para todos eu retiro o meu parecer e voto com o seu voto vivo para o deputado Sopel deputado deputado zamirton chefe por excelência havia solicitado a palavra olha acho que já ficou enunciado o voto do deputado Fabiano apenas foi acrescido a emenda do deputado Sopel eu entendo ser pertinente a emenda colocada até para prever toda a questão também sanitária de manejo de manejo de rebanhos povinos e ovinos aqui em Santa Catarina então eu só queria manifestar já que o deputado Fabiano retirou o nosso apoio ao voto vista do deputado Márcio Sopel Muito obrigado ao deputado Fabiano eu também considero que o projeto de lei do deputado Márcio Machado prevê somente tatuagem brincagem na questão estética mas para que a gente tenha uma segurança e não possa haver uma outra interpretação amanhã foi a intenção de fazer a emenda eu coloco em votação então o parecer do deputado Fabiano que eu já retirei meu parecer o deputado retirou então eu coloco em votação mais uma vez para que não não haja dúvida o parecer deste relator com a emenda aditiva eu acompanho senhor presidente só queria fazer um registro da importância do que vossa excelência observou nesse projeto nós votamos nessa casa um projeto de autoria do deputado Márcio Machado proibindo a criação e manter não sei o que galo de rinha aquilo ali é um projeto absurdo os criadores me procuraram porque ele condenou a morte os galos de rinha se é proibido manter e criar e os que existem vai vamos vai para a extinção do dessa espécie então esses cuidados aí às vezes na vontade de proteger nós criamos legislações que podem ser absurdas e ao caso os criadores de gado que precisa colocar brinco em orelha para ter controle de gado de suíno que tem que ter uma marcação específica e não dá para proibir genérico então cito aquela lei de querer proibir que já estava proibida a rinha de galo mas que a lei acabou dizendo manter criar então os criadores disseram então agora nós vamos ter que sacrificar todos os animais ou quem quer criar por criar para ter a espécie mesmo não submetendo a briga então é muito tem que ter muito cuidado então parabéns a vossa excelência e acompanho o vosso voto eu até peço para o senhor se eu estiver falando besteira o senhor me cortar e me corrigir mas eu imagino qual seja a sua preocupação e a gente sabe do cuidado que os animais tem que ter eu vi semana passada uma cena que para mim foi um tipo novo de tortura um casal que jogou um cachorrinho pequeno num terreno para ir para os outros cachorros mais bravos atacar esse cachorrinho isso é uma para mim é uma nova crueldade esse tipo de tortura eu nunca tinha visto mas a sua preocupação com relação aos animais na questão na questão da identificação é porque Santa Catarina é referência mundial na qualidade do seu porco do seu gado do seu frango do seu peixe hoje é o dia do pescador da pesca então que é o agricultor do mar o agricultor da lagoa o agricultor das águas então para a gente manter essa excelência tem que identificar então não pode misturar os assuntos não que a gente queira que se torture que se coloque piercing estético mas tem que estar identificado o nosso rebanho para a gente continuar sendo a excelência principalmente na questão da fitosa que agora anos depois o Rio Grande do Sul e o Paraná vão tentar chegar modéstia a parte ao que já é Santa Catarina há muito tempo então você teve a sua participação o senhor teve a participação na Secretaria de Agricultura agora um companheiro nosso está lá que é o Altaí até fui contra ele está lá mas é porque eu não queria que o nosso partido fosse para o governo naquele momento o Zé Milton é líder do governo está fazendo um belo trabalho o senhor fez um belo trabalho nós tivemos outros Vils Kleinbing Zonta que fizeram excelentes trabalhos o Zonta mesmo é gaúcho e foi nosso secretário aqui olha só a contradição pessoa que eu admiro muito gosto muito tenho um enorme carinho então Santa Catarina e Rio Grande do Sul Santa Catarina já está há muitos anos nesse estado de excelência que os nossos vizinhos estão conseguindo agora então mais um motivo para a gente se preocupar e torcer para que a gente continue fazendo sucesso se eu falei besteira permita se permita puxar minha orelha obrigado deputado João Mendes deputado Cobalchini havia pedido a palavra já se manifestou deputado todos os deputados que se manifestaram deputado deputado João a excelência levantou uma questão importantíssima a OIE e o Ministério da Agricultura reconheceram agora no dia 27 de maio passado o estado do Paraná do Rio Grande do Sul o Amapá a Rondônia e parte do Mato Grosso como área livre de febre aftosa sem vacina e a OIE hoje entende que a rastreabilidade basta existir no rebanho e não nos animais individuais nós temos muitos contratos deputado Zé Mirto participou de um debate que nós tivemos com o sindicato da indústria da carne com a FAESC com a FETAESC a Secretaria da Agricultura SIDASC nós temos muitos contratos com países o Japão os estados Estados Unidos a Coreia de venda de carne suína e de frangos com um item que eles exigem que o rebanho seja rastreado individualmente por isso a brincagem no rebanho de Santa Catarina nós vamos ter um belo debate pela frente o Ministério da Agricultura concorda com as novas regras mas os nossos contratos ainda são do sistema de brincagem individual identificação dos animais individuais então é um debate que nós vamos ter que fazer para nós não perdermos nenhum contrato de venda para esses países e a minha emenda no projeto foi realmente que fique claro não é só a identificação de brincagem na questão do rebanho suíno mas tem a tatuagem nos animais nos animais puros de pedigree que são como disse o deputado Maurício uvinos bulvinos caprinos suínos então que fique uma questão clara está então aprovado o projeto com a emenda substitutiva eu quero agradecer não havendo mais matéria eu quero agradecer os senhores deputados e deixar aqui as minhas excusas pela pela dificuldade dos encaminhamentos uma vez que falta às vezes o conhecimento e a experiência também agradeço a todos e convoco a próxima reunião de acordo com o nosso regimento da casa obrigado obrigado e aí Tchau.